A cantora Puca lamentou após seu novo clipe, Muito Prazer, ser censurado no YouTube. A ex-BBB21 questionou os motivos da plataforma e desabafou, em lágrimas, sobre o prejuízo nas visualizações do novo trabalho. Eu estou muito arrasada, muito triste. Para quem não sabe, quando o clipe é censurado, ele alcança um número bem menor de pessoas, ele não é entregue a tantas pessoas. E, assim, a música perde a mensagem principal que é a liberdade da mulher. É até uma ironia, não? A artista acrescentou que esse foi o clipe mais caro de sua carreira. É um trabalho lindo do qual eu estou muito orgulhosa. Eu falo sobre o prazer feminino na música, e porque eu não posso falar disso. Em 2021, uma mulher falar sobre seus prazeres assusta e não é com todo mundo que acontece isso, é bem seletivo, desabafou Puca. A nova música é a primeira música do novo álbum da artista, no qual ela planeja revisitar cada fase de sua vida e carreira. Meu álbum vai contar muito da minha história, minha vida como cantora, minha experiência como mãe, como mulher apaixonada, como noiva. Tem também muito da minha infância, disse a cantora ao UOL. Muito prazer é um grito de liberdade. É sobre sexo oral, e também pode não ser. Tem duplo sentido. Rebolo a raba, sou uma mulher livre, mas também inspiro milhares de mulheres. Rebolo a raba, sou uma mulher livre, mas também desabafou Puca.